Qual o seu desejo, mestre? Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Isso é tudo que eu desejo Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Mais gostoso que um beijo Por fora ele é trocante, por dentro contagiante Sai do forno bem quentinho, mexe até com o vizinho Você não vai resistir, quando a forna tá saindo Vem que a mesa já tá pronta O tré é bom demais da cor Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Isso é tudo que eu desejo Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Mais gostoso que um beijo Por fora ele é trocante, por dentro contagiante Sai do forno bem quentinho, mexe até com o vizinho Você não vai resistir, quando a forna tá saindo Vem que a mesa já tá pronta O tré é bom demais da cor Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Isso é tudo que eu desejo Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Mais gostoso que um beijo Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Pão de queijo É chão!